Ah, fim de semana. Não tem hora melhor pra se gabar de ser um garoto do que sábado à tarde. Ah, fim de semana. Eu sou um garoto! Um garoto! Tá me ouvindo? Um daqueles que cospe, se coça, arrota e fede! O que você me diz disso? Pode me dar uma caixinha de música, um pôster e um bicho de pelúcia, ou eu conto pro mestre Yogi. Eu preciso de um amigo e tem que ser agora! É um mundo de caos e de confusão, quem salva o dia são os dois irmãos! YING YANG YO! 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 Eles são alunos do mestre Yoh, um que eu tava bujando que já é, avô! Em um mundo de caos e de confusão, quem salva o dia são os dois irmãos! YING YANG YO! 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 Com poder e magia, na jogada, é fácil vencer qualquer parada! YING YANG YO! YING YANG YO! Gostei do pijama! Mestre Yoh, eu... Deve aí, em uma caixa de música, um pôster e um bicho de pelúcia, eu sei disso! Como chegou aqui tão rápido? Vim na velocidade da fofoca! Qual é, mestre Yoh? Eu tô sufocado com essas coisas de garota! Vamos ao arsenal super seguro fazer umas besteiras de alto risco com as armas secretas do UFO! Não vai dar, YING YANG! Eu sinto muito! YING YIN está tricotando um pijama com pés para mim! Meu coração diz sim, mas meus pés dizem não! Pés malditos! Preciso de um amigo urgente! E eu preciso agora! YING YANG YO! O percaminho UFO diz! Os laços que unem a família deixam marcas mais suadas! Mas se preferem se envolver com estranhos, então... Eu vou nessa! Acho que isso é um sim! Precisa parar de monopolizar todas as conversas! Mas eu não... YING YANG YO! Tá fazendo de novo! Eu tenho que arrumar uns garotos pra sair! E aí, cara? Por favor, não me machuque! Eu, hein? Mas que cara covarde! Você me chamou? Papá! Ah, esquece! Ele vai papá apagar! Você vai papá apagar! O que foi isso? Ah, papá! Olha, cupim! Escuta aqui, você não para de falar? É... Eu... Ah, não vou querer! Que meleca! Pois é, parece que a minha única esperança é se uns caras legais mudassem pra cá! Ai! Ei, ei, ei! E aí, baixinho? Somos a galera, a gente boa da fraternidade se mudando pra cá! Garotos? Isso, garotos! Garotos que se coçam... E arrotam! Se importa! Fique longe de mim um minuto! De sair com vocês, eu tô nessa! Estamos nessa, então, cara! Uhul! Festa! Cara! Música, cara! Puta, cara! Z, aposta no poker, cara! Guerra de comida, cara! Que irado! Caras! Muito bem! Parece uma pele que posso usar sobre a minha pele! Ué, cadê o Yang? Acha que ele quer um tão bem? Ou ele... Odiaria? Quando vi, ele estava na casa dos vizinhos novos fazendo novos amigos! Eu tô bem! Vou ficar aqui e fazer amigos, se não tiver problema! Você acha que é uma boa ideia? Não necessariamente! Mas agora temos outras... Prioridades! Mas é claro! Então, cara! Não tem duas palavras que você queira dizer? Posso participar? Pode! Mas você tem que jurar nunca dizer pra ninguém o que acontece aqui dentro! Tenho que jurar também? Esse é o melhor clube de todos! Pronto! Eu coloquei um reforço no bumbum, sabe? Porque você continua gordinho e eu botei um capuz também! Ah, espera! Ok! E aí? Como é que vai a sua nova família? É melhor do que essa! Tem garotos! Não só garotos! São gente boa! Gostei do pijama! Para a sua informação, o conforto não é discriminado pelo gênero! Discrimino! Ah, me desculpem! Não deviam estar na orientação dos calouros? Ou na cadeia? Ora, mas que falta de humor, hein? Achei que não era pra deixar ninguém saber! Sai da frente! São os meus novos amigos! Meus, meus, meus! Ah, garotos! Garotos que soltam pelos! Mas refrigerante! Peraí, eu te conheço? Sou primo do Dave, nos conhecemos num piquenique! A minha família acha que eu vendo picles! Então vocês nunca me viram aqui, tá legal? Barulho, fumaça! É um espaço pra funções fisiológicas? Irado! É a sala de relaxamento! Ah, legal! Eu posso ir lá! Eu quero destruir coisas também! Quinto muito! Proibida a entrada! Ah! Só depois que fizer a sua iniciação! Só depois da minha... Fala sério, cara! Quando é minha iniciação? Quando? Quando? E que tal agora? Eu já fui iniciado? Não! Eu já fui iniciado? Não! Eu já fui iniciado? Não! Eu sabia que tinha alguma coisa estranha com eles! Eu tenho que fofocar! Tá indo pra algum lugar? Tô! Pra perto de você! O meu irmão pode achar vocês legais, mas eu sei que estou aprontando alguma coisa! Mas o que... Quer dizer... Ah, não! Ela descobriu! Não tem por que eu ficar usando garotos idiotas pra traduzir essa minha conversa de gata! Galera! O que? Eles voltaram pro espaço de funções fisiológicas? Esperem por mim! Ah, qual é? Quanta iniciação eu vou ter que fazer! Miau, miau, miau! Então esse negócio de fraternidade era um truque? Miau, miau, miau! Pra vocês voltarem ao arsenal e roubarem nossas armas? Miau, miau, miau! Três burritos de feijão e as calças resistem! Bom reforço de borracha! Jora, Yagi! Vem aqui! Você precisa ver isso! E em? Já chega! Puxa, essa foi fácil! Para de tentar acabar com a minha amizade! Você tá amarrada? Cara, que alívio! Valeu por me pouparem um trabalho, caras! Yang, você não entende! Eu entendo perfeitamente! E você não suporta o fato de eu ter uns amigos honestos e sangue bom pra saírem comigo! Odeio cortar seu barato machista, Yang, mas esses garotos não são garotos! Ah, qual é? Essa é a coisa mais idiota que eu já ouvi! Certo, galera? Certo! Sério, cara? Miau! Miau! Peraí! Estão tentando entrar no arsenal outra vez? Esperaí! Eu entrei pra uma imandade! Tornado! Sabia que acabou de colocá-las no arsenal onde estão as armas que elas queriam roubar? Meleca! Ah, tem certeza de que quer ajudar? Quer dizer, eu não sou um garoto! Ah, não! Lame na dupla do destino! Que foi? Martela de ganadora! Não! Só quero a de infinita destruição! Adeusinho! Oh, oh, tá certo! Não pode esperar a gente acabar com elas antes de esfregar a minha cara no lixo das gatinhas! Não, não posso! Olha lá! Tá bom, se você quer assim, vou mandar um... Vou achando que a minha nova família não era lá essas coisas! Desculpa! Família e desculpe! As duas palavras mágicas que precisava ouvir! Agora, quem mais está pronto pra aprender uma lição? Mas qual é o problema? Nunca viram um pijama de qualidade na vida? Não, não! Vai entender! O pijama da Inha era a melhor arma que a gente tinha aqui! Nada mal pra uma garota! Cala a boca! E mais uma coisa! Eu tô fora da sua irmandade, idiota! Você entrou para uma irmandade? Isso é demais! E agora não é! Aquele quarto burrito maldito! E aí, já tá pronto, irmão? Podemos fazer isso! A Aura U-U-U! Vocês conseguem! Podem unir as auras de vocês e se concentrarem no mesmo objetivo! E eu estou concentrado em vocês! Eu não estou fazendo as malas pra viajar mesmo! Panda saindo? Coelhos tentando aperfeiçoar um novo poder? Aura perfeita pra vingança! Vocês já descobriram suas auras? Eu achei que ficaria um tempo o bastante pra eu sair de mansinho! Quer dizer, pra dar um adeus carinhoso! Adeus? Você vai pra onde? Eu vou numa jornada misteriosa e perigosa! Aham! E aquela prancha de surf é pra... Enfim! Tem uma lista de coisas na geladeira pra vocês não fazerem! Então... Vamos nessa! Ah, quer dizer... Vou pra minha missão super importante! Tô indo! Se precisarem de mim, força no pensamento que eu vou ouvir vocês! Força do pensamento? Tão fora! Ah, o mestre e eu foram embora! E ficamos sozinhos! Opa! O que você quer fazer primeiro? Não comam chocolate demais! Vamos comer muito chocolate enquanto ele tá fora! Chocolate! Opa! Isso não é saudável pra gente! É, eu sei! É! Finalmente! Meu plano de mestre está completo! Com alergia ou sem alergia, eu finalmente posso me infiltrar na cidade e destruir o UFO pra sempre! Peraí, isso tá meio apertado! Panda arigoso! Ah! Panda arigoso! Alto, peludo e poderoso! Meio mamífero e estiloso! Panda arigoso! Panda terrível! Saindo! Eu posso finalmente! Ah! 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 Panda arigoso! Ei! Ah! Bem, é um plano mestre que nunca vou recuperar! Ah, olá, irmãozinho! Veio se intrometer na minha tentativa de entrar naquele dojo e destruir o UFO pra sempre! Na verdade, sim! Com um panda longe daqui, eu serei a morte do UFO! Peraí! Eu quero ser a morte do UFO! Isso é um pouco demais! Concordo! Ah! Ah, seus coesores idiotas! Saiam do nosso lixo! Ei! Ai, filhos do mal! Yang, temos um problema! É, eu sei! Todos esses chocolates estão velhos! Não! Olha só lá fora! Ai, 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 ai É tudo o que sabe Aqui, irmãozinho, permita-me Ótimo, acabei de comprar essa capa e ela nunca mais vai estar em liquidação Pode ser forte o bastante pra deter um de nós Mas não os dois Que tal a gente invadir e lutar pra ver quem destrói eles? Fabuloso Ah, qual é? Eu nem usei minha voz de vilão dramática do mal Pronto? Um, dois, três Eles estão entrando, esse sistema de segurança não vai detê-los Então só tem uma coisa a fazer Vamos E com isso eu volto pra minha torta Precisamos de um plano, Yang Não podem me destruir com seus poderes wufu desprezíveis É o que você pensa, irmãozinho Tomara que os meus órgãos estejam onde deveriam estar Tenho que dar um jeito nisso Esse é o problema Acabou o papel Eu não quero saber o que você fez Sentiu o cheiro? Eu não E nem eu E era você que estava dentro do banheiro Essa não Eu abri uma janela como cortesia pela primeira vez na minha vida Me diga exatamente Por que temos que nos vestir de encanadores pra entrar pela janela do banheiro? Você me conhece, adoro fantasias Ui! Panda arigoso Uh, panda arigoso Ah, ele chegou Panda arigoso Uh, panda arigoso Se o panda já chegou Por que eu não estou espirrando? Panda arigoso Ih, ih, saia do chuveiro com esse gravador Transforma! Ah, eu tô de rato! Ah, agora eu tô zangado mesmo Vamos mostrar a essas bolinhas peludas Quem é que manda mesmo aquele pedaço? Ah, isso belisca Estão vindo! Uou, e continua ouvindo Atire a bola de excesso de pelo de panda Vai legal, Yang Eu vou fazer isso agora Pelo de panda Quase Mas que coisa Não podemos derrotar eles São muito fortes juntos É isso, juntos Nós temos que combinar nossas auras Aura Ufu Bom trabalho, bobões Talvez vocês descubram esse truque na próxima encarnação Precisamos de você, mestre U Disse alguma coisa? Não Então vou voltar a tomar meu drink favorito Lembra quando o mestre U Disse que temos que ter o mesmo objetivo? Não Mas eu tô dizendo agora Trabalhe junto comigo É o fim do Ufu Preparem-se pra conhecer o fim de vocês E eu darei o golpe final Parece bem sensato pra mim Errado, irmão! Quem vai dar sou eu! Mas a gente tava se dando tão bem Yang, concentre-se Temos que ter um objetivo comum A nossa televisão Pode acabar com o nosso espírito Acabar com a nossa casa Mas ninguém distraga a nossa televisão A Aura Ufu Eu posso dizer por experiência própria Quando eles se juntam A coisa fica muito feia Ai, não tô nem aí Eu não tô aguentando Temos que acabar com isso A península Plimpatu fica longe Uns 30 quilômetros por ali Acabou o jogo, Herman Hora de cair fora Eu sinto que A gente devia comemorar O que acha De fazer isso Depois Posso ajudar em mais alguma coisa, cara? Vocês podem ficar pulando nele Enquanto eu dou uma olhada Em meus alunos Crianças Cheguei Vocês estão bem? Conseguiram algum progresso Na combinação da Aura? É o Carl É o primeiro de estar-se decente dele A Aura Ufu Acho que sim Opa Fala sério Quando ele acordar Vai ficar tão orgulhoso Bate aqui Tá legal Já tá ficando chato A Aura Ufu A Aura Ufu A Aura Ufu Transcrição e Legendas Pedro Negri